Olá, queridos e queridas! Hoje é dia de Feira de Beleza! Aê! Vou mostrar para vocês a minha primeira vez na antiga Feira Fibel, que agora é chamada de The Build Salon. Eu vou mostrar para vocês os estandes, as marcas, o que mais que teve dentro do evento, que tipo de produtos que a gente pode encontrar, porque é uma feira para profissionais, profissionais do cabelo, profissionais de maquiagem, algumas palestras inclusive para visitantes, para youtubers, para blogueiras. Então acompanhem aí as imagens, que o que eu achar interessante e relevante eu vou dizer para vocês. Eu já queria ter estado nesta feira antes, mas sempre acontecia alguma coisa que me impedia e desta vez eu consegui. E foi muito bom, gente, porque participando da feira, assistindo às palestras, indo visitar os estandes, você conhece os produtos que já estão no mercado, produtos que estão sendo lançados, você pode experimentar alguns produtos. Em alguns estandes você poderia testar a maquiagem, de repente fazer o cabelo, fazer as unhas. Olha, agora está mostrando um estande de barbearia, que barbearia está super em alta. Um outro estande. Eu tentei filmar o máximo que eu pude, aquilo que eu achei repetitivo, eu editei, eu cortei. Me desculpe se em algum momento eu passei com a câmera muito rápida, né, com a câmera muito rápido, mas é que eu tentei evitar, assim, focar muito nas pessoas do evento. Algumas pessoas não gostam de aparecer em filmagens, né, e poderia me dar algum problema em relação ao vídeo. Mas aí vocês estão acompanhando as imagens e as imagens já falam tudo. Neste momento a feira ainda estava relativamente vazia, porque eu cheguei antes de abrir, eu queria pegar a credencial com antecedência, eu fiz a minha inscrição pela internet, o que foi muito bom, muito prático. E aí eu estou testando o único produto que eu comprei nesta feira, que foi este massageador. Ele é muito, muito bom. Eu testei nas costas, eu testei nas pernas, nos pés, na panturrilha. Delícia, gente. Sabe aquela poltrona que costuma ter em shopping? Aquela poltrona que a gente coloca lá uma nota de dois, de cinco reais, e a gente fica aproveitando lá a massagem? Este produto, este massageador é bem igual aquele e valeu cada centavo. Só não vou falar aqui o preço, porque eu comprei para presentear o meu marido. E presente, né? A gente não fala o preço, mas vocês podem pesquisar aí pela internet e vão saber que na feira, é claro, estava mais em conta. Aí o estande da Embeleze. A Embeleze é uma super marca. Tinha produtos com ótimos preços. Eu gosto muito da Embeleze. Eu costumo usar os produtos, tanto shampoo, condicionador, quanto produtos também para tonalizar ou para pintar o cabelo. E eu gostei do atendimento. Eu assisti duas palestras da Embeleze. Eu gostei muito. E agora nós estamos vendo o estande da Ienza. A Ienza é uma marca também que eu já conheço. Inclusive, eu já testei aquele Botox da Ienza. Eu até tenho o produto ainda, de repente eu aproveito para usá-lo. E agora eu estou fazendo aí um diagnóstico capilar totalmente gratuito. E com base neste diagnóstico capilar, a pessoa teria noção melhor de que tipo de produto ela estaria precisando. Se era um produto mais para o couro cabeludo, um produto mais para os fios. Identificar se o couro cabeludo está com algum tipo de sebo. Ó, agora mostrando ali o espaço Blogueiras. Foi bem nesse espaço aí em que eu assisti a maior parte das palestras. Aqui vou mostrar para vocês, ó, a lista de palestras que aconteceram nesses três dias de evento. Mas também eu vou botar na descrição o link, o site. Porque aí vocês podem também ver outras informações em relação à feira. Mais um pouquinho de feira. Gente, eram muitos, muitos estandes. A feira abriu às 10 horas e terminou às 19 horas. Foi sábado, domingo e segunda. Dia 10, 11 e 12, agora de novembro. E valeu muito a pena. Eu fui só um dia, mas se eu pudesse ter ido mais, tenho certeza que teria valido muito a pena. Agora mostrando docinhos e a água de coco. Porque, gente, doce é vida. E é para vocês verem que lá dentro mesmo, você não precisava sair para você se alimentar. Tinha esse espaço de doce. E também tem, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, um espaço que você poderia comprar a refeição. Esse estande aí da 5 é o estande que eu tirei foto com as asas de anjo. Super curto. Aí é o estande da Yamaha. A Yamaha, se eu não me engano, eu já usei um descolorante deles. Agora mostrando a loja Alpino. A loja Alpino era o maior estande da feira. Era enorme. E em todos os momentos que eu passei em frente a esse estande, o estande estava sempre com movimento. Então, é um lugar que, se você for na feira, você tem que passar nesse estande porque, com certeza, tinham coisas muito boas lá. Agora, o estande da Musa. Eu não levei, gente, a minha câmera, a minha Canon, porque a pessoa tem medo de andar pelo Rio de Janeiro e ser assaltada. Então, eu filmei com o celular, tá? Agora, tem a da Aspa. A Aspa é aquela que, geralmente, a gente usa laquê, né? Pro cabelo, pelo menos. Eu acho que o forte é a laquê. E agora, a pessoa no estande sendo massageada também era gratuito. Você tinha que tirar uma foto no estande e postar em uma rede social. Facebook ou Instagram. E aí, sim, a massagem seria gratuita. Eu não me incomodei porque eu já ia fazer isso mesmo. Eu fotografei e filmei ao máximo tudo que eu pude. Agora, já aí, ó, dentro do espaço Blogueiras. E aí, já é o estande da Bioderme. O estande da Bioderme também tinha bastante produtos. Olha, gente, o que eu mais vi foram produtos à base de coco. Produto à base de coco está bombando. Mais um estande. Esse estande é da Vult. A Vult, eu recebi agora, na minha última Glambox, um produto da Vult. Que eu gostei bastante. Que foi um corretivo salmão. Ele diminuiu bem a minha olheira. Agora, tem aqui um outro estande. Pro Belly Profissional. E depois, gente, do horário do almoço. A feira bombou num grau. Que pra andar, tava difícil. E agora não. Agora tá que tá relativamente tranquilo. Porque eu fui cedinho. Porque, né, a primeira vez eu queria andar mais tranquila. Aí, mostrando pipoca. A área de alimentação, que era pequena pra feira. Tinha que ser uma área de alimentação maior. Agora, o estande da ICAES. A ICAES eu não conhecia. O primeiro evento que eu fui, a primeira palestra, foi patrocinada pela ICAES. Que era uma palestra sobre micro influenciador. Agora, o estande da Cadivor. Da Seduction Makeup. Da Sala Online, gente. Só marca que a gente curte. E tinham estandes de marca de todos os tipos. Para cabelos lisos, cabelos ondulados, cacheados. Para todos os gostos, para todos os tipos de cabelos. Muitos produtos também. É secador, prancha, babyliss. Então, pra quem é profissional. Pra quem trabalha nessa área. De cabeleireiro, é maquiador. Ou gosta de produto de beleza. Ou quer apenas visitar. Que foi o meu caso. Eu queria visitar e queria assistir algumas palestras. Aqui é a Simone Aline, minha amiga. Criadora do EBSA. Que é o maior evento de blogueiras do Brasil. Agora, eu filmei um pouquinho dentro. Da salinha de palestras da Embeleze. A Embeleze, eu assisti essa palestra. Que foi sobre Sou Dessas. Que é uma linha da Embeleze. E eu também assisti uma outra palestra da Embeleze. Mas aí já no Espaço Blogueiras. Que foi sobre cachos. Foi uma palestra muito boa. Que eu acho que vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Ó, esse evento aí. Da Embeleze. Que foi sobre cachos. Vamos ouvir. O cabelo é um óleo que funciona bem pra quem tem cabelo mais fino também. Não vai funcionar pra quem tem os fios mais grossos. Mas também vai funcionar pra quem tem o mais fino. Todas as minhas leitoras que vêm me falam. Ai, mas o óleo de coco não funciona com o meu cabelo. Já tem que ter óleo disso, daquilo não funciona. Eu falo. Gente, vai no óleo de girassol. Vai dar tudo certo. E sempre dá. Eu falo. Mas quando ele vai ser mais forte. E a minha dica pra vocês desse produto aqui. Principalmente pra quem tem aquele cabelo que pesa com mais facilidade. É você ir gozando a quantidade de produto. Por quê? Ele parece que o cabelo chupa. Então, ele... Eu até falei isso no e-mail quando eu tava mandando pra... No desencovimento do produto. Quando eu testei pela primeira vez. Eu falei. Gente, eu não sei se foi a intenção de vocês. Ao criar esse produto. Mas eu achei que ele parece um óleo cremoso. Porque conforme você vai passando no cabelo, o cabelo vai chupando. E aí você pensa assim. Nossa, não passei produto. Vou passar mais. Aí você vai passando mais. Mas quando você vê. Você pode acabar usando mais produto do que o necessário. O que tava no nosso pinho. E aí, todas as contas, a gente tem que é o nosso produto. E o óleo que eu escolhi pra essa... Pro produto que tem a proposta de ser um produto nutritivo, né? É que fosse um produto que estruturasse o meu cabelo. O meu cabelo, ele é um cabelo acheado. Ele é clarecido com o da Gil. Mas o meu cabelo, ele é muito seco. Ele é muito poroso. Ele é muito aberto. Então, eu preciso que a hidratação fique mais tempo. Assim, o meu cabelo perde muito a hidratação. Então, a nutrição, ela é extremamente importante pra mim. Talvez mais até do que a hidratação. Senão, eu posso fazer uma hidratação hoje. Amanhã, meu cabelo já perdeu toda aquela hidratação. Agora aqui, mais uma palestra. Dessa vez, a palestra foi sobre como crescer no YouTube. E essa palestra foi muito boa, muito agradável. As perguntas interessantes, as respostas idem. E é isso. Daqui a pouco, a gente já vai estar terminando esse vídeo. Mostrando que agora, ó. As imagens que eu salvei do Instagram do evento. Porque vale a pena. Nem que seja pra ir, pra conhecer. E vocês vão ver que é interessante saber sobre o que tá rolando aí sobre beleza. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem. Se inscrevam aqui no canal. Deem uma olhada na descrição aqui embaixo do vídeo. O que mais eu souber, eu vou colocar na descrição do vídeo. É isso. Beijos. E até o próximo vídeo.